Como fazer previsão de valores futuros aqui no Excel? Seja através de um gráfico que você pode fazer, ou ainda através de uma função muito importante, que é a previsão linear. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Tem dois, na verdade. Um, de uma pessoa que corre todos os dias e marca o tempo de início e o tempo de fim, e quer saber o progresso dela no futuro, considerando alguns dados que ela já tem, né? Quanto que ela vai continuar evoluindo. E o primeiro exemplo que eu tenho é algo comum, vendas. Beleza? Então, trouxe duas coisas diferentes uma da outra, pra tentar solucionar os mais diversos problemas. Então, olha que legal. Aqui em vendas, eu tenho os meses de janeiro até dezembro, fechou o ano, né? E aqui eu tenho o faturamento de cada um destes meses. Essa daqui é a minha tabela. Acabou aqui. Porém, eu gostaria de continuar visualizando o que será que vai acontecer no ano que vem. Seguindo este crescimento, ou até decréscimo, enfim, dos dados que eu tenho, o que vai acontecer no próximo ano? Em janeiro, fevereiro, até dezembro de novo. E é isso que eu fiz aqui embaixo, ó. Eu utilizei uma fórmula no Excel, que é a previsão, pra continuar simulando estes valores. E são os valores que eu tenho aqui, ó. Então, dá pra ver que ele calculou pra janeiro, pra fevereiro, até dezembro. E o legal disso é que dá pra gente também colocar no gráfico. Eu consigo jogar essa linha vermelha, que me mostra a tendência de crescimento. Lembrando, estes valores aqui, na coluna azul, são a minha tabela verdadeira. É a tabela que eu tenho. E essa coluna aqui em cinza, são os valores de previsão. Os valores do futuro, que eu fiz através de cálculos. E assim eu consigo ver duas verificações. A linha vermelha é o próprio Excel que calcula, e o gráfico, a coluna cinza, é eu que coloco. Então, dá pra ver que as duas coisas bateram uma com a outra, ó. A coluna cinza tá certinho embaixo da linha vermelha. Então, dá pra ver que a minha previsão funcionou duas vezes seguidas, seja pelo Excel, ou seja, pela formulinha que eu fiz. Então, vamos ver na prática como que a gente pode criar um gráfico de previsão para valores futuros, aqui no Excel, utilizando duas ferramentas. O gráfico, e também pegar a tabela e continuar colocando valores, seguindo a tendência que já existia. Pra dois exemplos diferentes, né? Então, vamos lá agora na prática. Pra que a gente possa fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma base de dados, ou seja, as informações que a gente vai utilizar. Aqui nesse caso, eu não vou utilizar todas as informações, mas o que eu gostaria de ver é os meses e também aqui o faturamento. E dessa forma, poder ter esse gráfico de previsão, um gráfico de futuro. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui a primeira coluna, onde eu tenho os meses. E também preciso selecionar o faturamento. E pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é bem simples. Basta que você selecione o mês, ou seja, a primeira coluna que você tem, e então é só você apertar o botão Ctrl e segurar. Aperta o Ctrl e segura. Aí você vem e também seleciona aqui o faturamento. Beleza. Agora deixa eu clicar aqui em cima, inserir, e então você pode escolher o gráfico que você quer utilizar. Eu vou escolher um gráfico de colunas, mas se você quiser, você também pode escolher um gráfico de linhas, ou enfim, deixa eu jogar esse gráfico aqui um pouquinho pra cima. E esse gráfico já consegue me mostrar todas as informações que eu tenho lá na minha tabela, de janeiro até dezembro, e a altura de cada coluna me mostra o valor faturado no mês em questão. Analisando o gráfico, parece que tá crescendo, né? Então, mais ou menos dessa forma. Mas, e se eu quisesse saber o quanto que será o meu faturamento no ano que vem? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, os próximos meses, né? Continuar aqui esse meu gráfico. A gente pode utilizar aqui no Excel várias ferramentas. E a primeira que eu gostaria de mostrar é aquela linha da previsão, do futuro. Então, clicando aqui no gráfico, eu venho em design do gráfico, e aqui à esquerda, adicionar elemento de gráfico, e então, linha de tendência. Existem várias opções de cálculo diferentes que você pode usar. Linear, exponencial, previsão linear, média móvel. A que eu utilizo com mais frequência é a linear. Deixa eu clicar aqui. E basicamente vai fazer uma média desses valores e uma previsão simples. Agora, deixa eu clicar de novo aqui em adicionar elemento de gráfico, linha de tendência, e então, mais opções de linha de tendência. Mas, de qualquer forma, já dá pra gente avaliar que existe uma linha pontilhada agora no meu gráfico, me mostrando a tendência de crescimento. Nem sempre é assertivo, como, por exemplo, existem meses que estão abaixo dessa linha, e existem meses que estão acima dessa linha. Mas, é uma linha média, é uma linha de tendência. Então, isso acontece, né? Fica um pra cima, outro pra baixo, mas, no geral, a média se mantém. Essa daqui é a tendência de crescimento, né? Como eu falei, eu gostaria de ver meses no futuro. Janeiro, fevereiro, março, abril, continuar vendo as informações. Então, eu posso, nesse painel à direita, que a gente acabou de habilitar, aqui embaixo, eu posso colocar previsão, avançar, e continuar vendo os meses no futuro. Se eu colocar aqui o número 1, eu vou ver a próxima categoria. E, nesse caso, as minhas categorias são os meses. Então, eu vou ver janeiro. Se eu colocasse aqui o número 2, eu ia ver janeiro e fevereiro, e assim por diante. Então, deixa eu colocar aqui 1, por exemplo. Enter. Dá pra ver que o gráfico avança uma unidade, me mostrando agora a tendência do mês de janeiro. Então, vai estar mais ou menos aqui. Se eu colocasse 12, Enter, eu consigo ver 12 vezes pra frente, né? Ou seja, 12 categorias, 12 meses. E dá pra ver que, em dezembro, a expectativa de faturamento vai estar aqui. Lembrando, pode ser um pouquinho pra baixo ou um pouquinho pra cima, mas, no geral, essa daqui é a linha de tendência. Deixa eu fechar essa janela lateral. E depois, antes da gente ir pra mais exemplos, até de cálculo, né? Colocar aqui, por exemplo, os valores, de fato, de quanto que vai ser essa previsão. Eu sei que em dezembro foi 500 mil, mas quanto que será, por exemplo, em janeiro, fevereiro e março? Como que eu faço, né, esses valores? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria mudar a cor dessa linha, que no momento tá azul. Então, é só você clicar com o botão direito em cima da linha, formatar linha de tendência. E aqui, inclusive, você consegue clicar na caixinha de cores. Linha. Vamos escolher aqui uma cor vermelha. E até pra melhorar a visualização, aqui na largura, você pode aumentar esse número. Talvez 4 fique bem mais fácil de ver. Olha só. Dá até pra aumentar mais. 5 e assim por diante. Outra coisa legal nessa última opção, ó, linhas de tendência, é que aqui também você consegue mudar o esquema aí de cálculo dessa sua linha, né? Linear, logaritmo e assim por diante. Deixa eu fechar aqui agora. E é isso aí. Então, essa aqui é a nossa linha de tendência. E como eu falei, também dá pra usar fórmulas, funções aqui no Excel pra nos retornar qual que seria o próximo valor desses meses. Tudo bem que, pela linha, a gente já consegue ter uma previsão da onde que vai estar o faturamento. Mas, e se eu quiser, de fato, ter os valores igual eu tenho aqui na minha tabela? Ou seja, fazer a minha tabela continuar crescendo. Assim como eu tenho o valor de abril, o valor de maio, o valor de novembro e dezembro, eu também gostaria de ter os valores já pro próximo ano. Uma previsão. Pra fazer isso, a gente pode usar aqui no Excel uma função chamada de, logo abaixo, olha só, aqui do faturamento, na primeira célula vazia, porque eu quero continuar esses valores. Então, igual, previsão. Tem várias funções. Se você tiver no Excel mais antigo, 2013 pra trás, você vai ter a função previsão. Você pode usar essa função de qualquer modo. Mesmo que você tenha Excel recente, mais atual ou Excel antigo, não tem problema. Mas, se você já tiver o Excel um pouquinho mais novo, você pode usar previsão ponto linear, que foi exatamente a mesma linha que a gente tá usando no gráfico, linear. Previsão ponto linear. De qualquer forma, pode usar qualquer uma das duas. Dois cliques, um, dois. Esse primeiro argumento que nos mostra aqui, esse X, seria o mês de janeiro, né? Aqui, no caso, o mês que a gente tá. Aqui, no caso, seria janeiro. E depois, fevereiro, depois março, e assim por diante. Porém, tem um problema aqui. Perceba que, o seguinte, janeiro não é um número, correto? Janeiro é uma palavra. E como é que o Excel vai saber que janeiro representa a categoria seguinte? Inclusive, se a gente olhar aqui no gráfico, a próxima categoria seria o quê? Janeiro, né? Só que a gente não colocou janeiro ali do lado. O que a gente colocou? O número 1, correto? A gente colocou o número 1 pra especificar a próxima categoria. E o raciocínio é parecido. Então, a gente vai ter da categoria 1, né? Que seria a próxima, até o 12, que seria o último dia do ano. Que a gente quer, né? O último mês, na verdade. 1, 2, 3, 4, que representa janeiro, fevereiro, março, abril. Só que ali no X, é o mesmo raciocínio, só que um pouquinho diferente. Aqui, no caso, eu vou querer igual, uma previsão linear. E o meu próximo X seria o 13. Por quê? Porque a gente já começou. Janeiro é 1, fevereiro é 2, 3, 4, 12. E o próximo é o quê? O 13. Então, o 13 que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui o 13, ponto e vírgula. Depois eu te mostro uma outra maneira da gente melhorar um pouquinho isso daqui. Agora, qual seria o meu Y? O meu Y é a altura do gráfico. E a altura do gráfico é o faturamento. Seleciono aqui o faturamento, ponto e vírgula. E quem seria o meu X? O meu X é a categoria. Janeiro, fevereiro, março. Então, eu posso selecionar os meses que eu tenho aqui na esquerda. Quando eu apertar o Enter, vai dar um pequeno erro em 1. E eu já te falo o porquê. Mas está quase certo. Olha só, Enter. Deu aqui uma divisão por 0. Perceba que janeiro, lembra que eu falei que janeiro é um texto? E, na verdade, o correto seria o quê? 1. Por quê? É a primeira informação. 1. E depois, 2. E depois, 3. 4. E assim por diante. Esse probleminha acontece bastante com meses. Mas, no caso, quando a gente tem outras informações, dá para fazer direto. Mas, o que eu aconselho a fazer aqui nesse caso seria o seguinte. Janeiro é igual a 1. Fevereiro é igual a 2. Março é igual a 3. E assim por diante. Então, deixa eu selecionar essa sequência. Clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. Até chegar ali em dezembro, que é 12. De 1 a 12. Posso, inclusive, clicar nessa célula. Página inicial, colocar aqui em moeda. E dessa forma, o resultado já fica correto para mim. Então, eu sei que no décimo terceiro mês, ou seja, de janeiro, dezembro, janeiro, eu teria aqui 523 mil. No último mês foi 517. E se a gente avaliar pelo gráfico, a gente consegue ver que é o mesmo resultado. E, inclusive, deixa eu continuar essa minha sequência. 12, 13, 14 e etc. Posso selecionar um pouquinho. Puxar para baixo até o 24. Para ter a sequência de 2 anos. E aqui na previsão, onde eu usei esse 13, eu posso deletar ele. Delete, delete. E clicar aqui na célula do lado. E agora eu vou ter o número 13. E então, enter. E aí, quando eu clicar e arrastar para baixo, eu vou conseguir ter a previsão para os demais anos. Uma coisa que a gente também pode levar em consideração é o seguinte. À medida que você, dois cliques numa célula, um, dois, arrasta uma fórmula para baixo, todas as referências também são arrastadas. E isso é bom em alguns casos. Como, por exemplo, aqui nos meses, né? Que ele começou lá no 13, e aí foi 14, 15, 16, e agora está no 22. Então, ele é arrastado para baixo. Porém, em alguns casos, isso não é muito bom. Como? Está vendo que arrastou? Ao invés de pegar o faturamento desde o começo, ele foi descendo também a referência. Isso acontece. Então, uma maneira que a gente pode solucionar esse problema, vamos ficar aqui só com a primeira célula, um, dois. Logo aqui, ó, nesse YS, né? Ys, eu vou selecionar essa primeira referência, ó, D5, que se refere a essa minha célula aqui, e vou apertar a tecla F4 do meu teclado. F4. E aí, veja que adicionou o sinal de dólar apenas antes e depois, né? De linha e coluna, enfim. Aqui, no caso, então, quer dizer que travou aquela primeira referência. Quando descer, ela vai descer aumentando o intervalo. Vou fazer a mesma coisa aqui para o X, seleciono aqui, F4, beleza, Enter. Agora, se eu arrastar para baixo, a gente tem uma precisão um pouquinho maior. Se eu for no último resultado, um, dois, olha só, o intervalo foi crescendo para baixo, né? Ele não arrastou para baixo. Agora sim ficou correto. Então, é assim que a gente consegue fazer essa previsão no Excel, seja utilizando fórmulas e funções, como a gente fez através da previsão, ou também de forma gráfica, para nos ajudar a visualizar o que vai acontecer no futuro. Mas, agora, eu gostaria de mostrar outras duas coisas. Uma delas seria o segundo exemplo, para sair um pouco de vendas. Só que antes da gente ver isso, a outra coisa que eu gostaria de mostrar é, e se eu pegar todo esse faturamento que a gente fez, inclusive estes valores futuros, pegar isso daqui e colocar no meu gráfico, Será mesmo que vai bater certinho as colunas com a minha linha pontilhada? Será que vai dar certo? É isso que eu gostaria de ver. Então, eu posso muito bem clicar no gráfico que eu tenho com o botão direito, e então, selecionar dados. Aqui eu vou clicar, ó, adicionar. Está vendo que já existe o faturamento aqui, né? Mas, eu vou selecionar o novo, considerando todos os valores, inclusive a previsão dos valores, né, do futuro. Adicionar, nome, não vou dar nome nenhum, e valores da série, eu seleciono tudo, delete, clico na setinha para cima, venho aqui e seleciono o faturamento. Só os valores. Setinha para baixo, e então ok. Ok de novo. Aí, ó. Agora, em laranja, tem todo o faturamento. Em azul, é a coluna que a gente já tinha. E dá para ver que, de fato, as barrinhas laranjas encaixam certinho, ó. Aqui com o nosso gráfico de linhas. Ah, então é isso mesmo, bateu. O que a gente fez via fórmula, bateu com o que o próprio Excel fez via esse pontilhado. Então, agora você tem as duas coisas. Você consegue ver pelas linhas e também, né, ter aqui esse gráfico laranja aqui, que você consegue visualizar. E até para deixar um pouquinho mais claro, ó, clica na coluna laranja, formatar, preenchimento, e deixa aqui um cinza bem clarinho aí, ó. Aí não atrapalha muito a sua visualização, beleza? Facilita bastante, né? Outra coisa que você pode fazer também, como você já tem aqui os valores agora, ó, você pode clicar nesse gráfico aqui, digamos, na coluna cinza, design, à esquerda, adicionar um elemento de gráfico, rótulos de dados, e então extremidade externa. Aí você pode até clicar nesses valores à esquerda, deletar, clica na linha do fundo, delete. Aí você também, ó, tudo bem que o gráfico ficou pequeno, né, para a gente ver tudo, ó, mas se você aumentar bastante ele, aí você consegue ver, ó, os valores, ó, das colunas cinzas também, ó. O da azul também está aparecendo aqui, mas você pode clicar no azul, ó, enfim, deletar e dar uma melhorada nele. De qualquer forma, já está funcionando aqui esse gráfico, né, deu para entender a ideia. Agora vamos para o outro exemplo, onde eu tenho coisas que, uma coisa diferente de vendas. Tem uma pessoa lá que foi correr, marcou os dias que ela foi, dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, o tempo, ela correu sempre uma hora, só que a distância foi aumentando, tá vendo? Ela conseguiu evoluir. Teve uns dias aqui que ela não correu tão bem, né, 9 quilômetros, estava correndo 10, foi para 9, só que depois começou a aumentar de novo, ó, chegou em 14, depois caiu um pouquinho para 13, mas enfim, dá para ver que a pessoa está evoluindo, parece, né? Aqui tem o tempo inicial, o tempo final, mas o que interessa para mim é a distância que ela está aí percorrendo. Então, deixa eu selecionar aqui a distância, eu vou até fazer diferente, nem vou selecionar a data para esse caso, só a distância, e então, inserir, gráfico de colunas, pronto. Então, aqui a gente tem a distância que essa pessoa percorreu em cada um desses dias. Vou aumentar bastante aqui esse gráfico, porque assim fica mais fácil da gente ver. Pronto. Agora, além disso, eu gostaria de colocar aquela linha de tendência. Então, clico no gráfico, design do gráfico, adicionar elemento, linha de tendência, linear. Adicionar elemento de novo, linha de tendência, mais opções de linha de tendência. Eu gostaria de ver, avançar, quantos dias para frente? Eu gostaria de avançar, por exemplo, 5 dias ou 10 dias, enter, 10 períodos, né? Posso fechar isso aqui? E é isso aí, ó. Dá para ver que o gráfico aqui, agora está mostrando, ó, a evolução dessa pessoa. E se eu quiser também ver os números, eu posso muito bem utilizar aqui, ó. Vamos ver quanto que ela já percorreu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui seria o 9. Vou até colocar aqui, ó, em qualquer lugar, ó. 9, por exemplo, enter, o próximo seria 10 e etc. Deixa eu selecionar e arrastar para baixo. Agora, eu quero uma previsão, ó. Igual, previsão. Vou utilizar previsão ponto linear, mas como eu falei, também posso usar a previsão. Dois cliques. O X que eu tenho é o valor em si. 9, 10, 11 é a continuação. Ponto e vírgula. Agora, qual é o Y? O Y é o tamanho da coluna, ou seja, a distância que eu tenho, que é essa daqui. Ponto e vírgula. Agora, no X, quem é o X? São as categorias. 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Veja que, aqui no caso, né, eu realmente não tenho o 1, o 2 e o 3, eu tenho o quê? As datas, né? Então, talvez a gente possa alterar as datas pelos números. Ou, para não fazer isso, eu posso usar uma coluna aqui do lado, ó, para selecionar esses valores, ó. Vou selecionar aqui do lado e apertar o Enter. Agora, deixa eu aumentar um pouquinho a minha coluna aqui. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, continua, né? 8, 9, 10 e etc. Então, olha só. No próximo tempo, seria 14. Se arrastar para baixo, a gente consegue ter os outros valores. E como a gente aprendeu, é bem importante travar, né, os intervalos, para que eles não sejam arrastados aí para baixo. Enter. Deixa eu jogar isso aqui para baixo e pronto, ó. Então, isso aqui é a tendência de distância que essa pessoa vai correndo. E lembrando, né, se a gente pegar essas informações aqui, vir aqui no gráfico, né, selecionar dados. Vamos adicionar também estes valores. Ok. E ok. A gente consegue ver que bate certinho aí, ó, com a nossa previsão. No caso, faltou duas barrinhas para colocar aqui, mas não tem problema, né? O princípio é o mesmo. É assim que a gente faz essa previsão aqui no Excel. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante em alguma análise que você venha fazer de valores futuros, para você ver o que vai acontecer no futuro. Pelo menos ter uma previsão independente da situação que você tenha. Obrigado, pessoal. E até amanhã. porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.